Uma coisa que eu tô querendo faz muito tempo. Ai, tá querendo subir! Ai, uma novidade. Aí eu paro de falar, porque eu tô elétrica assim, nem sei porquê. Isso, 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 isso. Ah, legal assim também! Ai, gente, dá pra fugir ainda? Olá, pessoal! Bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal. E como vocês podem ver, eu estou pronta pra sair. Tô arrumadinha, eu só preciso acordar a Shira pra dar de mamar. Porque Shira vai ficar com o papai por algumas horinhas. E ela não aceita mamadeira, ela já come várias coisas. Então ela não vai ficar com fome, mas o mamar é muito importante. Então eu vou ter que acordar ela da soneca dela pra dar de mamar. E eu vou sair por algumas horinhas, porque hoje, finalmente, eu vou ter aquele procedimento na sobrancelha. Uma coisa que eu tô querendo faz muito tempo. Pra vocês que me acompanham aqui no canal, vocês sabem, né? O quanto eu tava querendo isso. Eu acho que faz a diferença na sua maquiagem. Especialmente pra pessoa que é um pouco preguiçosa. Preencher a sobrancelha, pra mim, é muito sacal. Eu não tenho vontade de fazer isso nunca. Então eu quase nunca faço. E a minha sobrancelha em si é ótima. Só que tem que depilar, né? Tem que tirar os pelinhos. E tem que preencher um pouquinho. Então eu tô, assim, muito empolgada em poder fazer a sobrancelha. Eu tô um pouquinho nervosa só. Porque eu vou fazer com a Camila. E eu vou ser, tipo, cobaia pra Camila. Agora eu confio totalmente nela. Eu sei que o trabalho dela é ótimo. Só que ela tá aprendendo ainda. Então vai ser uma aula, um dia de aula pra ela. E eu vou ser cobaia. Mas como eu falei, eu confio na Camila. O trabalho dela é impecável. Então veremos, né? No que vai dar. Então é isso. Eu vou pedalar pra Amsterdam. Tô muito afim. Adoro pedalar. Coisa mais gostosa. Eu vou pedalar uma meia hora pro centro de Amsterdam. E eu vou levando vocês comigo. Chegamos. Chegamos. Ai, gente, estou nervosa. Só a Camila sabe quanto eu tô nervosa. Eu tô de óculos porque senão eu sou cega. Mas eu vou tirar pra... Essa daqui... Qual a sua nome? É só a Natara. Essa daqui é a Natara. O curso é seu, né? O curso é meu. E essa daqui é a Camila. Eu. E a Camila que vai fazer a mágica na minha sobrancelha. Espero. Vai. Que linda. Então, Natara. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma técnica de sombramento artístico. Importada do Brasil. Ah, é? Uma técnica super natural. Super sofisticada. Que vai trazer preenchimento, definição, alinhamento e naturalidade. Quero. Quero. É isso que eu quero. Elas já analisaram a minha sobrancelha, gente. Pena que vocês perderam, mas é muito interessante ouvir. Depois eu falo pra vocês. Falo com vocês. É. Boa. Ó, pessoal. Essa daqui é a marcação. E a Natara tava falando que vai ficar mais fina do que a marcação. Que ela trabalha dentro da... Dentro da marcação. Dentro. Ela assusta um pouquinho nesse primeiro contato, nessa primeira visualização da cliente. Porque é uma caneta preta que a gente usa pra fazer essa marcação pra que ela fique mais evidente. Mas a gente trabalha dentro dela. Porque se a gente precisar engrossar um pouquinho mais, caso elas queiram, porque elas sempre querem dar uma engrossadinha mais. Será? A gente consegue engrossar, mas a gente não consegue afinar. Então é isso. Before, o antes. E aí eu vou mostrando o procedimento pra vocês. Só se ficar bonito. Ué, você me prometeu que vai ficar bonito, pelo amor de Deus. Ai, gente. Dá pra fugir ainda? O desespero da gata. Vocês já estão vendo. Eu ainda não, porque Nelson cega. Preciso botar os óculos e... Qual é a ideia? A ideia é que eu veja pra ver se eu já gosto do jeito que tá. Ou se a gente faz um acabamento. É isso, né? Se a gente faz um acabamento. Na verdade, como a gente vai precisar colocar um pouquinho mais... A gente perde um pouquinho de tonalização na cicatrização. A gente perde em torno de 20%. Então a gente decidiu mostrar pra Rachel agora, pra ver se é isso que ela quer. Porque aí a gente vai pros acabamentos. Se ela me disser, eu quero mais escuro, a gente vai ter que colocar um pouco mais do que somente os acabamentos. Hum, ok. Se é esse resultado final que tu queres, a gente só vai pro acabamentinho pra perder esses 20% e é assim que ela vai ficar na cicatrização. Ok, vou olhar no espelho. Ai, gente! Ai, meu Deus! Nossa! Perfeito! Ai, meu Deus! Não, perfeito! Nem tá preta. Ela tava papo, ela nem tá preta. Gente, olha só a diferença que faz. Cês tão vendo? É muito natural. E o degradê, o que que tu achou? Não, muito natural. Olha, a gente quase não trouxe cor na parte da frente. Exatamente. Porque é um ponto de luz onde a gente tem pouquinho pelo. É normal. É... Oi! É normal a gente ter bem pouquinho pelo na frente por causa da oleosidade, é a zona T. Então, na micropigmentação, a gente busca trazer menos cor pra essa parte, pra trazer esse degradê e dar mais ênfase na cauda, onde a gente tem menos pelinhos, onde é mais ralinho e traz mais evidência das expressões. Mas, sério, nem parece que aconteceu alguma coisa. Tá super natural. Então é isso que tu quer? É essa cor. Não, a cor sim, mas o que que cê acha? Cê acha que cê... Agora, a gente vai dar um sacramento. É, é, o momento, aí ela vai ficar... Quando ela... Ela vai ficar um pouco mais escura agora, tá? Tá. Mas quando ela cicatrizar, é assim que ela vai ficar. Ah, tá. Era exatamente isso que eu queria. É o teu modelo, né? É assim que ela... É, mas é que... É que tava... Tava feinho, né? Não tava... É que ela tava pra fazer, né? É. Mas ainda assim, se ela ficar com aquele aspecto pra fazer... Ah, tô dois vezes sem tirar o excesso, ela ainda assim vai ficar bonita. E aqui, assim, isso daqui não vai mais preencher, né? Isso daqui. Desse lado eu vou trazer um pouquinho mais, porque esse a gente não deu a outra passada. Aqui a gente quase finalizou Aqui a gente vai trazer um pouquinho mais É, porque aqui só... Não, esse que tá mais claro Perfeito, não gente, elas estavam mexendo Eu pensei que ia ficar assim Uma coisa bem escura Dá a impressão mesmo que a gente tá pintando, pintando, pintando Mas não é tão rápido assim Não, melhor, né Porque é... É, mas eu amei Gente, muito natural Muito natural, não, quando eu preencho Minha sobrancelha fica... Fica bem feinho Fica bem feinho Então eu não vou precisar mais preencher a sobrancelha Vai ficar assim? Por pelo menos um ano Sem lápis, já deu sombra pra pegar o lápis A sombra e botar tudo fora, tá? Lápis faz muito mal pra sobrancelha, hein? Ah, é? Faz A cera que compõe o lápis, ela obstrui os poros Ela acaba arrancando o pelinho Que tá pra cair já, porque o nosso pelo Ele tem um ciclo natural de 28 dias, mais ou menos Então quando a gente passa o lápis Como ele tem uma serinha específica Ele arranca aquele pelinho que já tá fraquinho pra cair E onde o folículo ficou exposto Entra essa cera E um novo pelo não consegue crescer Ahn... Então o lápis, ele é o inimigo número um de sobrancelhas bonitas E... e sombra? A sombra... Quando for aquelas marcas mais veganas As marcas mais... mais naturais, assim Ok Mas essas mais industrializadas De outras marcas de indústria de cosméticos Elas são um pouquinho perigosas, porque elas podem conter chumbo na composição Ahn... então eu vou jogar o meu fora Mas você não vai precisar mais Não vou precisar mais Ai, beleza, ok E aí, pessoal, vocês gostaram? Que eu ainda... Bem preta, bem quadrada Bem preta, bem quadrada Do jeito que eu queria Vocês me conhecem, né? Ai, gente, que maravilha Perfeito Não, tem coisa mais natural? Que isso? Combina muito comigo Eu ainda tô sem acreditar que vai ficar assim Linda, né? Muito Agora só precisa cuidar A gente precisa ter os devidos cuidados Os devidos cuidados Gente, essa é a Natara sem máscara Essa é a Natara sem máscara, tá, galera? Esse procedimento tem um nome específico no Brasil Que é... No Brasil a gente chama de Magic Shadow Ou sombreamento artístico Aqui na Holanda, nos Países Baixos É mais conhecido como Powder Brows É assim que eu realmente conheci Powder Brows E é isso que eu fiz, pessoal Lá em casa eu ouvi no computador direitinho Mas tá muito natural E até pra quem usa óculos É uma opção bacana Porque acaba acentuando um pouco mais a sobrancelha Que não fica tão evidente com o uso do óculos Aham Eu uso lente também Mas mais óculos E... nossa E vocês podem perceber também Que a Rachel Ela tinha uma sobrancelha com volume Tinha pelinhos Tinha Mas num design mais simples, né De remoção dos pelinhos Pra alinhar a sobrancelha Pra tirar aquele excesso Ainda assim a sobrancelha não ficava tão encorpada Então Mesmo que você tenha pelinhos Mesmo que a sua sobrancelha seja bonita A micropigmentação é uma opção Pra gente trazer esse efeito mais delineado Nossa, e vai me salvar tanto tempo na maquiagem, gente Porque elas sabem Quanto eu detesto fazer a sobrancelha Por isso que eu nem tava fazendo Mas é horrível fazer a sobrancelha Pintar com sombra A gente não tem... Eu, gente, sou profissional há três anos, né E sou super famosa no Brasil Gente, eu não sei pintar minha sobrancelha Tem dia que a gente consegue pintar direto Outro dia, uma fica bonita Outra não fica Então assim, a gente precisa ter um shapezinho embaixo Pra que a gente consiga Eu já expliquei pra Rachel Que ela pode sim manter o excessinho em casa Por um mês, dois meses Mas com frequência Precisa sim procurar uma profissional Camila Pra fazer esse design mais estratégico Também trabalhando na reconstrução Dos pelinhos naturais Que vão crescer Pós procedimento de micropigmentação Sim Vamos aqui na luz, Camila Porque agora é o seu momento Agora é o momento da Camila, pessoal Gente, tô sem óculos, cega Gente, eu não sou de câmera Eu sou terrível Ela não Rafa, deleta Eu não Não Gente, é o seguinte Ela pode não ser de câmera Mas de sobrancelha ela manja Sim Sim Podem confiar em mim Pode vir, eu faço Vai ficar linda, maravilhosa Mas não sou de câmera Ela não é de câmera Vocês nem vão ver o Instagram Muito movimentado Mas ela vai ficar Vou pegar no pé dela Eu vou É A Natara vai fazer isso comigo É, Camila faz parte do trabalho Mas pelo menos As meninas que moram na Landa Agora vocês estão vendo Como é que ficou em mim E vocês sabem que eu sou cri-cri Eu realmente Botei toda a minha confiança na Camila E fiquei Muito surpresa Muito contente Vai mudar Nos próximos dias Vai, vai mudar Vai ficar um pouquinho mais escura Nos primeiros dias É super normal Depois de 10 dias Mais ou menos Ela perde um pouco a cor Porque isso faz parte Do processo inflamatório Processo de cicatrização Depois a cor vai voltando Mas o resultado cicatrizado A gente só tem Depois de 30 dias E aí que a gente vai avaliar A necessidade Se precisa colocar um pouquinho Mais de cor Ou se a cliente Já fica satisfeita Com uma única sessão Ninguém precisa Não é obrigatório Fazer retoque Mas é importante retornar Para a Camila Dar uma olhadinha Para ver se precisa Vocês ouviram, né? Eu não poderia ter falado Isso de uma melhor forma Que você Então Vocês ouviram Eu vou mostrar Mais um pouquinho Em casa Para vocês Porque Temos uma Shira Uma dona Shira Que precisa talvez De um peitinho Nem sei Nem sei se o Milano Me mandou mensagem Mas eu estou muito feliz Obrigada Obrigada, Natara Muito, muito, muito mesmo Me aguentem, tá? Que eu vou ficar o dia inteiro assim Gente Sacanagem Olha As pessoas não pensam, né? Olha onde é que todo mundo Está com a bicicleta Como é que eu vou tirar Minha bicicleta daí? Eu vou ter que levantar Uma outra bicicleta Para tirar a minha Mas, gente Olha só Amsterdã Sendo Amsterdã Dia maravilhoso Lindo Adorei pedalar Aqui no centro E agora eu vou pedalar Para casa Cheguei em casa Morrendo de fome Estou fazendo uma pizzinha Com Flamkuchen É uma massa Que você compra já pronta Passei um creme fraiche Queijo de cabra Para o Ilan Para mim também vai a verdura O Ilan não gosta de pimentão Então, para ele Sem pimentão Mas ele também não estava afim de É cogumelo Então, para mim Eu estou fazendo Essas verdurinhas Com cogumelo É Cebola E aí por cima Ainda vai o queijo de cabra E eu fiz ontem Em janta Fica uma delícia Aí depois vai para o forno Aí aqui Temos Temos A dona Shira Ai, está querendo subir Filha Você está querendo já subir? Linda Linda, gente Que saudades que eu senti dela O Itai usava esse cubo de atividade também Para ficar em pé Minha bebê Pode já Pode já treinando Pode treinando E olha os brinquinhos Ai, ela ficou muito fofa de brinquinho O que vocês acharam da minha sobrancelha? O Ilan amou Ele achou muito lindo Só que a primeira coisa que ele falou O que foi mesmo que ele falou? Ele falou Hum, bem escuro E está um pouco vermelho a cor Eles escolheram uma cor vermelha? Alguma coisa assim? Nem me lembro mais exatamente o que ele falou Mas ele amou E realmente O modelo É bem natural E a cor E a intensidade da cor Isso ainda vai mudar Nas próximas semanas Então só dá para ter certeza disso Daqui a um tempinho Mas eu já estou assim Muito feliz Porque, gente Para mim, sobrancelha Nada a ver Eu não conseguia preencher Eu ficava com preguiça Demorava Isso daqui Perfeito Perfeito Estou muito feliz E Devo falar Que não doeu quase nada Assim, você sente O procedimento Mas não é nada disso Para alguém que teve dois filhos De boa Então é isso A gente vai comer uma coisinha E depois já tem que buscar o Itai Sou muito rápido esse dia Mas deu para curtir Bom fazer uma coisa também Para mim de vez em quando Então feliz que deu certo O Ela foi buscar o Itai E eu estou fazendo a janta Porque essa semana Recebemos uma caixa do HelloFresh E essa daqui vai ser a nossa janta Frango com cogumelo Vagem e arroz Eu gosto das refeições do HelloFresh É um sistema que funciona com caixa de refeição E aí você que escolhe as suas refeições Eles têm várias opções por semana Na verdade não fui eu que escolhi essa refeição Porque deu um errinho Não era para a gente receber uma caixa essa semana Mas tudo bem Acaba sendo prático né Porque a gente não conseguiu fazer compras E é sempre uma coisa caseira Então eles te mandam tudo certinho Tudo bonitinho Para você fazer a refeição completa E aí deixa eu mostrar Você recebe as refeições assim Então fica bem prático Tudo que você precisa para uma refeição Vem dentro de um saco E como não fui eu que consegui escolher as refeições Veio essa daqui que eu vou ter que dar para o Rafa Porque tem carne de porco Mas se não tivesse eu super comeria É macarrão Macarrão E aí a outra refeição É aqui tipo uma pizzinha com Berinjela e mussarela Shira está tentando dormir lá no fundo Não sei se vai rolar Mas se não rolar também está tudo bem Porque já é cinco horas Então por mim ela não dormiria Só que ela estava muito Muito cansada Então botei ela na cama Mas enfim Gente eu não estou sendo paga Para falar desse HelloFresh Eu sei que eles fazem muita parceria com blogueiras Comigo não infelizmente Mas isso não me impede de Compartilhar essa dica com vocês Porque realmente eu acho quebra um galho Se você gosta de cozinhar Ainda mais né Pesquisa aí no site Se vocês moram na Holanda é HelloFresh Ou na Europa Eu acho que eles tem pela Europa inteira agora A gente paga 41 euros Por três refeições Para duas pessoas Então É um pouco mais caro Do que você ter que fazer compras Porém É mais barato Do que você pedir um teleentrega E o que eu gosto É que você que está fazendo a comidinha Então você sabe que é caseira Você sabe que Foi você que preparou E você também não desperdiça os ingredientes Porque eles mandam tudo certinho Para duas pessoas Quando eu ando no supermercado Eu fico feita uma barata tonta Não sabendo o que comprar Não sabendo o que cozinhar E aí desse jeito Você não precisa pensar Nas suas refeições Está tudo aqui Certinho Eles te mandam Você escolhe Cada semana tem Muitas Inúmeras opções Então eu gosto Eu fiquei sem pedir Faz um tempão Porque nem tempo De fazer essas refeições Que às vezes demora Uns 20 minutos só Eu estava tendo E o legal também Que você pode selecionar No site Se você quer refeição rápida Ou vegetariana Ou um pouquinho mais demorada Eu gosto Acho super legal Então é isso que eu estou fazendo Aproveitar aqui A gente está com essa caixa E aí eu vou mostrar O resultado para vocês Eu já fiz no passado Muitas refeições Do Hello Fresh Eu sempre gostei Porém o meu marido Chefe de cozinha Sempre falava que Ah, nada demais Então fica no seu critério Bom dia Shira está comendo Uma banana O kiwi Ou está se escondendo Ou está fazendo cocô Ou está se escondendo Para fazer cocô Enfim Bom dia, né gente Ainda nem olhei direito Para a minha sobrancelha No espelho Mas eu acho que ela está ótima Vou ver já já Eu já tinha falado ontem Sobre o procedimento Que eu nem achei que doeu Eles passaram uma anestesia Que funcionou muito Não senti nada depois Só que aí a anestesia Depois de uma horinha Já parou de funcionar Aí eu comecei a voltar Aí eu comecei a sentir tudo E é uma sensação Um pouco desagradável Mas é super de boa Especialmente quando você Teve dois filhos Mas não É realmente de boa mesmo Hoje o Itá vai para a escolinha O Ilan ainda está dormindo Porque ele vai ter um longo dia No trabalho E eu vou ficar com a Shira Eu vou receber uma visita Da minha amiga Que vocês não viram Faz muito tempo Muito tempo E ela vem aqui hoje Com a filhinha dela Gente A Marjolaine Para vocês que não conhecem A Marjolaine Minha amiga holandesa Que estava grávida comigo Oi bebê Você vai falar oi para o pessoal? Ele ganhou o helicóptero Ele ganhou o helicóptero Porque ele dormiu muito bem Ante ontem Só que ontem Ele também dormiu bem Ah e uma novidade Aí eu paro de falar Porque eu estou elétrica assim Nem sei porquê A Shira está quase conseguindo Beber sozinha nesse copo Mas não é essa a novidade É água né A leite ela não aceita Não é essa a novidade Isso Onde é que está o helicóptero? Não sei Não sei Pessoal Eu botei a Shira Da cama às oito Sabe que horas Que ela foi acordar? Quatro e meia Nem sei Por que eu estou falando isso Gente Por quê? Eu preciso esperar Ela fazer isso Alguns dias Para depois compartilhar Mas enfim Ela já fez uma noite Isso quer dizer Que ela é capaz Gente Eu ouvi ela chorando Eu pensei Ai vamos lá Deve ser meia noite Quatro e meia Meu Deus Normalmente ela acorda Duas vezes Numa noite Ela acordou Agora acordou Uma E quatro e meia Nem conta né Porque quatro e meia Cinco horas Já é na verdade Começo de um dia novo Mas enfim Imagina só gente Se ela agora realmente Se deu conta Que é bem Bem legal Dormir uma noite inteira Bom Veremos Pode bem ser Que ela só Só foi coincidência Só fez isso uma vez Não vai fazer mais Vamos ter uma fé Ai Raquel Vamos E agora ela está Comendo Muito bem Comeu kiwi Banana Estamos comendo Pessoal Tem uma bebê aqui Olá gente Quanto tempo né Gente ela pariu É mãe agora Eu vou filmar A cabecinha da bebê Olha aqui Olha essa cabecinha Gente Essa daí É a Olivia É a filhinha Da Mayerline Shira está dormindo A Olivia está tentando dormir Mas obviamente Não vai dar né Está reclamando Mas gente Coisa mais fofa E a gente está Lanchando Dona Shira acordou Está comendo a framboesa Gente Isso é a coisa mais Fofa A Mayerline está Amamentando lá no quarto Ah Quer mais né Fih Ela já fica olhando Cadê Framboesa Tudo de bom Acabamos de chegar em casa A Mayerline já foi para casa E eu vou fazer a minha janta E já que eu estou sozinha Eu só vou fazer a meia porção É esse daqui É uma pizzinha com berinjela Não sou muito fã de berinjela Mas tudo bem E mozzarela Parece ser bem fácil Shira vai comer isso Batata com abóbora E Thay vai comer umas batatinhas E peixinho frito Frito não né Nesse caso no air fryer Vou esquentar o forno E realmente não parece ser difícil Essa refeição Tem molho de tomate Tem berinjela Que eu já piquei Para adiantar Pimentão Uma rúcula Mozzarela E os temperos E um tomate Então vamos preparar a janta Nem deu para filmar minha janta Mas estava uma delícia Aquela pizzinha Muito gostosinha Acabei de dar banho nos dois O Itay está se vestindo Meu Deus Shira estava sentada Mergulhou para frente E os dois estão limpinhos Coisa boa Hoje em dia o Itay sabe Itay Ai gente sim Eu fico um pouco nervosa Com ele assim em pé Perto dela na minha cama Mas Acredita em mim Eu já falei várias vezes Para ele tomar cuidado A camiseta é um pouco difícil Né filho Quer ajuda? Shira está morta de sono Só que eu não quero ela ainda na cama Porque estava muito cedo Seis e meia Ela começou a ficar com sono Então Tomamos um banho E agora está na hora de se vestir Está querendo se virar Vocês acreditam que ela está com oito meses E Quase não se vira? Mas tudo bem Não precisa né? Opa Opa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Isso Isso Quase filho Puxa para trás Atrás aqui Atrás Vai assim Vai Filho você está tão perto Olha Esse daí é o buraco da sua cabeça Esse é o buraco da sua cabeça Aí é só puxar a camiseta para baixo Aqui atrás Difícil né? Com uma mão Espera aí gente Isso, 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 isso Ah legal assim também Ele fica nervoso Aí assim está legal Vamos dormir assim Não gostou da brincadeira Vou te ajudar Acho que Chira até está gostando viu Porque ela não está reclamando Meu Deus Bom Os dois na cama Chira Gente Chira vai para a cama Que é uma belezinha É uma belezinha É bizarro A gente Eu consegui Uma rotina legal Com a Chira Dentro de cinco minutos Ela estava dormindo Só que o Itai É muito complicado né? Eu nem preciso falar para vocês Vocês já sabem Eu brinquei uma hora com ele Confesso que eu não estava A companhia mais Energética Que eu estava quase dormindo Mas tudo bem Eu brinquei uma hora com ele Ele não quis ler livrinho hoje Ele fez questão de ver televisão Falei tudo bem Tudo bem Liguei um alarme Depois ele queria ouvir mais uma música Depois mais uma música Aí chega Ele mesmo desligou a televisão Falei beleza Agora vai né? Vai para a cama Nove e quinze Criança de três anos Que acorda seis A gente foi para a cama Ele saiu E se deitou aqui no chão Eu ignorei ele porque Pelo meu Meu bem estar É Que eu surto Toda noite com ele É uma luta Não estava afim de fazer isso Deixei ele se arrastando Aqui no chão Porque ele não queria Ficar na cama dele E aí ele Pegou no sono Aqui no chão Eu não entendo Eu não entendo O que que acontece Porque a cama dele É muito confortável Ele tem a companhia Da irmãzinha Não entendo Mas enfim Aquela terapeuta de sono Falou para eu tentar isso Algumas semanas Dá bastante atenção Para ele antes de dormir Eu tento Porque a noite Eu também não sou A minha melhor versão Né? Quando a gente fica cansada É mais difícil Mas enfim Quando o Willan tiver de folga Vai Tudo vai dar Certo Porque ele vai conseguir Me ajudar Que agora realmente Em inglês se fala Pick your battle Escolha sua batalha E a minha batalha Não foi Tentar convencer ele De ficar na caminha Se ele não quer ficar Tudo bem Ele dormiu aqui no chão Eu carreguei ele para a cama Bom Estou hidratando Os meus pezinhos Depois vou passar O creme da Flávia E Mandar Os arquivos Para o meu irmão Para o Rafa Para ele poder editar esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você é novo no canal Se inscreve Já vai deixando seu like E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON